A Travessa Paulo VI liga duas importantes avenidas de São Luís Lourenço, Vieira da Silva e José Sarney Pessoas que se deslocam entre os bairros do São Cristóvão e Conjunto São Raimundo Utilizam a via O fluxo de veículos é intenso desde as primeiras horas da manhã Os motoristas trafegam com dificuldade pela grande quantidade de buracos Aqui está um descaso nesse pedacinho aqui Eu tenho que transportar os passageiros aqui que eu venho da empresa Todos os dias eu passo por isso aqui E aqui a situação cada dia está pior Aqui é uma avenida que é para fluir o trânsito bastante Para a gente se deslocar muito mais rápido Sair desses engarrafamentos dessas avenidas aqui para fora E está nessa situação do jeito que está aí Em muitos pontos, crateras ou valas Que já se formaram por toda a extensão da pista Todos sofrem com a situação da falta de infraestrutura Dos carros menores aos maiores Há o risco de acidentes Desviando da buraqueira todinha aí A pavimentação está horrível É arriscado sim porque no desvio pode vir um chegar e encaixar na traseira Pelo trecho percebemos resto de asfalto Sinal que a via já foi recuperada em tempos atrás Aqui estava uma lagoa Eles somente taparam e agora ficou pior de novo Porque não colocaram asfalto Somente botaram uma pissarra e pronto Acabou-se E aí acabou tudo Não tem asfalto, não tem nada E aqui na travessa Paulo VI No Jardim São Cristóvão O problema não está só no leito da pista Aqui na lateral também A água fica escorrendo a todo tempo Já aqui na calçada Um outro problema É o matagal Por conta da falta de capina Pedestres têm dificuldade de caminhar pelo local Do outro lado da pista Se arriscam em meio aos carros A poeira também incomoda Sem asfalto Sobrou a pissarra E quando os veículos passam Levanta a poeira A falta de infraestrutura Também é vista na rua Paulo VI Uma das laterais da travessa Que leva o mesmo nome Água que fica acumulada Também esconde a buraqueira E o perigo para quem passa pela área Coisa mais horrível do mundo O carro quebra nessa buraqueira A suspensão Toda trocando direto Suspensão de carro Isso aí está um sofrimento Obrigado 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 Obrigado.